Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Galaxy A35 versus o Galaxy S23 FE e eles estão super parecidos, né? Pelo menos assim na estética eles lembram muito. O que vai mudar são as laterais, porque o A35 ele é mais quadradinho. S23 FE é mais arredondado. Mas eu vou até abrir aqui nas configurações pra vocês verem qual é qual, pra vocês tirarem todas as dúvidas, né? Vamos abrir aqui pra vocês verem, ó. Esse daqui é o Galaxy A35. Agora vamos abrir aqui o S23. Galaxy S23 FE, só pra vocês não se confundirem aqui no meio do vídeo. Então o preto é o S23 FE e o azul escuro é o Galaxy A35, tá? Bora lá, gente! Bom, as duas traseiras, além de iguais, elas são de vidro. Os dois são de vidro espelhado com três câmeras traseiras. Nas laterais, no A35, a gente tem esses detalhes e nós temos aqui nos dois o botãozinho power, que é o botão de ligar e desligar o celular e o botão de volume. Em cima nós temos microfones e a entrada pra colocar os nossos chips. A gente pode colocar até dois chips ou um chip e um cartão de memória aqui no A35. No S23 FE você pode colocar até dois chips, mas não tem entrada pra cartão de memória nenhum, tá? Desse lado não tem nada. Embaixo as entradas pra carregar USB-C, microfone e saídas de som. E a gente tem mais uma saída de som aqui em cima da câmera de selfie nos dois. Então a gente tem aquele áudio tipo 360. 360, qualidade de som vai ser a mais top possível. Então, até agora a gente não teve diferença. Só a única diferença que o A35 tem entrada pra cartão de memória e a S23 FE não tem. Bom, as duas telas têm a impressão de digital, né? Isso é muito bom. E S23 FE não tá cadastrado a minha digital. A tela do A35 é Super AMOLED, do S23 FE é AMOLED. Super AMOLED e AMOLED são bem parecidas, né? Na verdade, as duas telas vão ter exatamente a mesma qualidade de imagem. E as duas telas têm economia de bateria. Mesmo que você esteja jogando, assistindo, sua tela vai estar economizando energia. Então isso é muito bom. Qualidade de imagem igual também. Então, o que vai? Na verdade, o que vai alterar não. Eu acredito que a velocidade das telas também são iguais. Vamos ver? Ó, as duas telas têm 120 Hz de taxa de atualização. São telas consideradas gamer, super fluidas e rápidas. Então, estão gêmeas, exatamente iguais. O que muda é o tamanho. O A35 é um pouquinho maior, de 6.6 polegadas. O S23 FE é de 6.4. Então, ele é um pouquinho menor. É pouca coisa, mas tem uma diferença, né? Agora, quando se fala de preço, aí o jogo vira. Por quê? O S23 FE hoje em dia é vendido mais ou menos aí por uns 2.800, 2.700 reais. Galaxy A35, já sendo de vidro, com exatamente a mesma tela do S23 FE, está custando 1.450 reais. Fala pra mim agora se a Samsung não tá fazendo um trabalho incrível com a linha A. Tá incrível. Ai, mas eu tenho certeza que o A35, já que custa 1.400, ele não tem resistência contra a água. Gente, ele tem. Ele tem o IP67, uma das mais altas proteções. S23 FE tem o IP68. Mas o IP67 pro IP68 é uma diferença singela. O que vai mudar é a quantidade de tempo que você fica embaixo d'água, que com o IP67 é um pouquinho menos. Mas dá pra mergulhar do mesmo jeito. A profundidade também muda, tá? Mas mesmo assim, só não mergulhar muito profundo, o que tá valendo vai funcionar. Pode molhar, mergulhar, que não vai estragar. Mesma coisa do IP68, tá? Então, vamos analisando. E ó, pra vocês encontrarem com esses mesmos preços, eu deixei o link na descrição, no mesmo lugar que eu comprei os meus, pra não ter dúvida. Agora, quando a gente fala de potência de processador, claro que a gente tem uma diferença, né, minha gente? Claro, o S23 é bem mais caro, então, teoricamente, ele tem que ser melhor. Mas vamos abrir um jogo pra gente ver se essa diferença é muito grande? Ó, pessoal, eu abri o Call of Duty, que é um dos jogos mais pesados, aqui no A35 primeiro. Calma, primeiro nele pra gente jogar. E aqui a gente consegue jogar com qualidade gráfica alta e taxa de quadros muito alta ou até mesmo máxima. Então, são qualidades bem altas pra um celular de 1.400 conto. Vamos falar a verdade? Qualidade gráfica já a mais alta, taxa de quadros muito alta, então, a qualidade que você vai jogar vai ser top. Sem contar que a telinha já tem 120 Hz e já é uma tela AMOLED. Então, você já vai ganhar pontos aí na qualidade de imagem e velocidade da tela, que tá incrível. E o processador aqui do nosso A35 é da Samsung, tá? Tá muito top, super potente esse processador. E já tá abrindo aqui a nossa partidinha pra gente jogar. E ele veio com o Exxon 1380, tudo rodando desse jeitinho aqui. Liso de boa, sem problema com travamento, bug, superaquecimento. Nada disso a gente vai ter aqui, tá? Todos os jogos com qualidade alta e rodando liso, um celular de 1.400 conto. E por isso que ele compensa mais, porque a primeira versão com 6 de RAM. Então, ó, saímos aqui, voltemos. O jogo tá aqui esperando, velocidade top demais. A versão que eu comprei é com 8 de RAM e 256 de armazenamento interno e eu paguei 1.500 reais. Tá incrível. Que outro celular nessa faixa de preço com tudo que ele tem a gente acha? De jeito nenhum, não tem. Nem da Samsung, nem da Motorola, nem da Xiaomi, nem outra marca consegue estar no mesmo patamar que ele, de custo-benefício. Ó, eu abri o mesmo jogo no S23. E olha só, aqui a gente joga com tudo no máximo, né? Já era de se esperar. O processador dele é da Samsung, o Exxon 2200. É um super processador, é mais potente que o A35, porém o A35 já é mais do que suficiente pra você jogar todos os jogos no alto. Como a gente tem a mesma tela, a mesma velocidade, ele acaba se saindo do mesmo jeito. Só que aqui a gente joga jogos com um pouquinho de mais qualidade por causa da potência que é um pouquinho maior. Porém, a bateria do A35 é maior. Ela é de 5.000 mAh. Aqui nós temos 4.500, então o A35 dura mais tempo de bateria. Mas, pra gente ter certeza, vamos lá ver as fotos? Vamos lá! Bom, a câmera padrão de 50 megapixels nos dois, com sensor da Samsung. É isso aí, pessoal. Exatamente a mesma câmera. Dá pra entender? Um celular de 2.700 conto pra um celular de 1.400. Mesma câmera. Nós temos lente grande-ogular nos dois, uma de 8 no A35, uma grande-ogular mais macro de 13 no S23. E a nossa câmera de selfie com 10.8 no S23 e 13 megapixels no A35. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Em 4K a gente grava nos dois, com câmeras traseiras, tá? E nós temos o NFC também pra fazer pagamentos por aproximação. E eu vou de A35 porque ele é de vidro, é resistente à água, tem a mesma tela, uma potência de processador suficiente pra mim jogar qualquer coisa com qualidade alta. E custa 1.400 conto agora no final do ano. Vai achando que o ano inteiro ele custou esse preço não, porque ele custava cerca de 1.800, agora que diminuiu o preço. Comenta aqui o que vocês acham, qual que é o celular que você mais gosta, deixa o like, se inscreve e até a próxima.